Oi? Me tira uma dúvida, para me atualizar os arquivos da CIPRO precisa estar todo mundo deslogado o sistema ou não? Não, não precisa Basta atualizar aquelas mensagens mesmo, não é? Isso É uma polvésia, porque atualiza isso? Aí eu tenho que ver ali no manual direitinho porque assim, faz tempo que eu não atualizo Aí eu posso dar uma olhada a gente pode fazer junto Já estou com os arquivos lá no servidor salvo na rede Aí qualquer coisa você finaliza aqui e a gente tenta importar o nosso Isso Então aqui eu até peguei o manualzinho para passar todos esses pontos aqui com a Ju Nos produtos, aqui a única configuração que a gente vai fazer em termos de CCIH que é para definir se esse medicamento é um antimicrobiano e se ele exige uma justificativa para antimicrobianos na prescrição Então aqui se não tiver configurado no item que é um antimicrobiano e que necessita da justificativa ele não vai solicitar ao médico que faça o preenchimento dessa justificativa Então a gente vai ter que entrar em todas as medicações e ver o que vai solicitar a justificativa ou não Isso, exatamente Aqui também é muito importante então se, por exemplo fizer uma requisição que faça a justificativa para psicotrópicos se não tiver marcado aqui também ele também não vai solicitar para essa medicação Então vai depender muito da configuração aqui do produto em si Além disso a gente tem aqui também Deixa eu mostrar para vocês Ah sim, Renata Tem como a gente configurar essa justificativa assim justificativa a partir do tantos dias de uso ou não? É isso que eu vou eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos vídeos Então um dos locais que a gente faz é por unidade Então dentro das unidades a gente pode configurar também de acordo com o perfil Então digamos que na aula 2, por exemplo Aqui Prescrição Aqui a gente vai poder fazer algumas configurações em termos de prescrição Ele vai trazer aqui as opções se tem que preencher na justificativa o número de dias se tiver com o número de dias permitido e decidido Então lá no cadastro de produtos também Deixa eu deixar aqui para vocês A gente pode definir dias de uso contínuo Então o quanto que é permitido utilizar continuamente essa medicação que for o caso de uma medicação Também a gente pode definir uma dose máxima de utilização Então nesse caso ali seria quando ele iria requisitar a justificativa para o médico quando estiver fazendo a prescrição Então aqui ele tem que preencher a justificativa por exemplo para produtos com controle de CCIH que são antimicrobianos se tem que preencher para controlar psicotrópicos Oi? Oi? Desculpa Não era para você Eu cortou aqui Eu não entendi o que você perguntou Ah, sim Não, só mostrando aqui para vocês Então aqui a gente vai definir por unidade quando que vai ser um efeito vai ser necessário preencher uma justificativa Então, se por exemplo aqui não tiver marcado como justificativa para produtos do CCIH que são os marcados como antimicrobianos se não tiver marcado aqui ele não vai solicitar que o médico preenja essa justificativa Esse aqui até nem vou marcar que não vai ser utilizado mas, por exemplo se lá no cadastro do produto vocês tiverem colocado um número de dias permitido de uso contínuo para medicação Então, se quiser o médico preenche uma justificativa quando exceder também é só marcar aqui se é o controlado ou psicotrópico também Esses padronizados os autocustos como justificativa para o covenho são relacionados a outros itens O autocusto é mais relacionado à farmácia mesmo então de questão de valor em estoque e os não padronizados é quando a gente pode marcar lá um produto aqui a gente pode marcar ele como padronizado Então, ele quer dizer que, digamos assim eu tenho duas apresentações de uma medicação mas o padronizado é um específico e tem outra medicação que também pode utilizar e não é padronizada não é o recomendado pela instituição Então, vocês podem também solicitar uma justificativa quando utilizar um não padronizado mas também é mais difícil de acontecer Normalmente eles utilizam mesmo só para os itens CCIH e os controlados e psicotrópicos Aqui a gente tem algumas configurações Se pode fazer uma justificativa única para todos os itens então se tiver mais de um item e se tem data de validade Então se é por exemplo a cada 24 horas vai ter que refazer essa justificativa para escrever novamente esse mesmo item Então vai depender muito O que a gente faz de padrão é marcar só como preencher e aí vocês podem configurar também de acordo com a necessidade mesmo da instituição no CCIH principalmente Então aqui como eu disse ele pode ser definido por unidade então aqui por exemplo a gente está vendo na ala 1 não na ala 2 mas a gente pode configurar de uma forma diferente por exemplo centro cirúrgico para sala de pequenos procedimentos então cada local a gente pode configurar de uma forma diferente tá e aqui no cadastro de unidades em prescrição deixa eu ver aqui o like para a próxima tela Então lá na prescrição médica a gente também parametriza o médico preencher essa essa justificativa o produto o parâmetro aqui aqui no produto marcando esse parâmetro aqui então ele vai solicitar que deve-se preencher da ficha de CCIH na prescrição desses medicamentos então a gente pode definir aqui que o médico vai ter que preencher essa ficha do CCIH quando prescrever um índice lá que seja marcado lá o produto como antimicrobiano e para a gente pode definir a validade para aplicação profilática né quando é um produto profilático então qual validade vai ter essa essa ficha que seja de 24 horas de 48 de 52 ou sem limite tá então aqui a gente vai poder fazer essa configuração também não sei qual padrão vocês utilizam hoje 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 Oi tudo bom eu sabia que estava aí também nós estamos aqui na verdade essa parte aí da medicação vai ser praticamente ela que a gente vai eu ia passar para ela depois então bom que já está junto aqui é que conforme for aparecer na CIDCCS ela que está lá na linha de frente assim junto praticamente com um posto lá na prescrição ela que vai ver quando o médico vai prescrever algo que não é padrão ou e assim Renata quando a gente colocar aqui na CCH para medicação tal preciso de justificativa e eu colocar um tempo é lá 72 horas por causa da medicação um exemplo se excede esse tempo aparece para mim ou vou ter que abrir todos os dias para a inscrição para olhar então a gente pode configurar para emitir um aviso eu não vou te dar certeza agora porque assim os clientes que já utilizam CCIH eles fazem só o básico mesmo assim ainda é um processo muito manual nas instituições mas a gente pode testar ali e tentar configurar de uma forma que aparece assim é porque depende muito de cada medicação tem medicação que eu acho que vai ser 24 horas né aqui o padrão é 24 horas não sei só daquele médico que volta 5 dias depois ah não sim ela essa pergunta das 24 horas é o tempo que a prescrição vale no caso não é de quanto tempo vai valer essa ficha de CCIH que o médico preencheu porque ele vai prescrever e digamos ele prescreveu hoje e tem validade de 24 horas mas pode ser que amanhã ele prescreva novamente então aquela ficha ainda vai estar valendo se a gente marcar por exemplo 48 horas se ele prescrever no terceiro dia daí se a gente tiver aqui com limite de 72 horas ele ainda vai estar valendo e se a gente marcar sem limite ele vai preencher uma vez e depois não vai ser mais requisitado porque dependendo do tratamento é tipo 7 dias de antibiótico aí se a gente colocar para 24 horas todo dia ele tem que preencher também eu acho que é 72 horas para você 4 dias né o cara acho que deixa sem limite Renato depois a gente senta para ver se faz as medicações faz o tempo certo deixa eu ver aqui o que mais a gente pode configurar eu fui anotando ali os pontos para a gente passar porque é tanto lugarzinhos a gente acaba colhendo um na parte de exames lá de cultura essas coisas isso é que acontece até então não foi configurado no sistema a parte de exames ah tá então assim de rotina a gente não tem configurado entendi se tem mais alguma coisa aqui tá lá ambulatorial abre bem ambulatorial deixa eu ver o negócio só para a gente ver é mais de questão de estoque mesmo prescrição ambulatorial de prescrição isso eu acho que na prescrição é só esse parâmetro mesmo daí eu continuo marcado ele como sem limite deixa eu ver se agora tem mais algum caso a gente tem como configurar mexer nesse limite né depois sim sim aham não não podem fazer alteração quando for necessário interação entre medicamentos é Marta Oi para verificar interações na inclusão de medicamentos não seria interessante marcar interação entre medicamentos é que para isso tem que ser cadastrado aqui ó aqui em cadastro eu acho que peraí acho que fica aqui interação medicamentosa deixa eu pesquisar aqui a gente tem que fazer um cadastro de de interação medicamentosa e daí a gente vai colocar o produto qual o produto que é excludente a partir desse e daí a gente classifica com aquele índice de risco que tem da interação medicamentosa também pode colocar uma observação e aí a partir desse cadastro quando o médico for prescrever a gente pode definir se ele vai emitir um alerta de confirmação quando o médico prescrever esses dois ítens em conjunto para o paciente ah legal me mostra só de novo passo a passo de cadastro desse desse para a gente poder materiais cadastro deixa eu ver que eu acho que fica aqui peraí eu tô aqui não interação medicamentosa isso aqui fica em prescrição cadastro interação medicamentosa aí a gente vai isso e aquele mesmo passo aí esse produto seria o código de cada produto ou não? isso vai localizar aqui no cadastro do hospital mesmo né então por exemplo ó ibuprofeno e aí digamos um exemplo né não posso prescrever o ibuprofeno com a glicose é uma coisa bem do arco né daí a gente pode definir sentir risco da interação e aí pode colocar uma observação pra aparecer pro médico né então assim essa interação pode causar náuseas é alucinação demais isso daí aqui se a gente deixar marcado ele vai emitir um alerta na na enfim no momento né que o médico prescreveu ibuprofeno e for lá e colocar a glicose também Renata aí depois porque pra fazer esses cadastros aí precisa de multirão né sim não é pouca coisa e também a pessoa que quiser tem que entender bem dessas interações esse índice de risco eu tenho até um documento que eu posso passar pra vocês eu acho que eu tenho salvo aqui pra ajudar a definir então são aquelas coisas que como o tempo né vocês vão podendo ir fazendo não é assim essencial né nesse primeiro momento mas eu acho muito interessante aí eu queria que depois fabricasse o Sheldon também tá pode deixar pode deixar obrigado tem mais deixa eu ver aqui o que tá e aí não é não é não é só não é só não é só não é só Agora, deixa eu pegar aqui algum outro. Vou confirmar que está aqui em teste. Eu vou fazer um teste com uma simulação, se eu fosse descrever um item para mostrar para vocês. Fiquei em base de teste, tá? Não sei que não é antinicrobiante. O sotor glicosado, é só para eu ter um item que está configurado para fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, quando eu vou descrever uma medicação que está marcada como antimicrobiana, ele vai perguntar se é para uso terapêutico ou se é para uso profilático. Então, aqui o médico já informa qual é a medicação. Ele já fica marcado como vermelhinho, porque ele é um antimicrobiano. Então, o médico vai ver, vai ter essa legenda de cor também, para ele ver que está prescrevendo um item que é um antimicrobiano. Quando eu for salvar aqui, ele vai me trazer essa fichinha de CCIH. Então, aqui ele vai me trazer todas as informações do paciente, tá? A forma de inscrição, se foi hospitalar, se foi comunitário, se é sem infecção ou se está aguardando uma cultura. Se tivesse preenchido, ele já traria essa informação, mas como não teve, o médico pode preencher aqui na hora. Ele vai, se eu não me engano, ele vai ter que informar aqui a localização da infecção. E aqui vai trazer lá dos cadastros do CCIH, já que eu te falei. Porque sem ter esses cadastros, o médico não vai conseguir selecionar, tá? Então, por exemplo, ele está com uma infecção, digamos, no trato urinário. Então, a localização da infecção. Se ele já tivesse um antimicrobiano prescrito, ele traria aqui. No caso aqui, ele está trazendo qual foi solicitado. Então, a dose, qual o apresamento, o início e o término, tá? E essas outras informações aqui, eu acho que ele não vai solicitar como obrigatório. Vai de vocês instruírem o que o médico vai precisar preencher ou não dessa ficha, tá? Ele também pode marcar se o paciente tem imunodeprimido, se, por exemplo, é diabético, se é gestante. Então, aqui ele vai trazer todas essas informações. E o que ele vai pedir é essa justificativa descritiva. Então, o médico vai clicar aqui e ele vai escrever o motivo, a justificativa que ele quiser. E como eu já tinha mostrado ontem, no tempo de diante, ele pode utilizar uma justificativa padrão. Então, pode ser cadastrado lá no CCIH, uma justificativa padrão. E aí, utilizando uma padrão, ele vai carregar o texto. E daí, se for necessário, o médico pode estar fazendo alguma alteração desse texto. Pode apagar. É só a ideia trazer um esqueleto já, né? Pro médico, de repente, preencher. Mas aí vai muito... A gente pode deixar... Desculpa. Não, pode falar, gente. A gente pode deixar essa justificativa padrão só para alguns tipos de medicação, que a gente acha que não... Ou não. É porque, assim, vai ter medicações que não é tão... Vamos dizer... Mas aí é a justificativa do que aconteceu, como aconteceu, não é isso, Renata? Não, não. A justificativa para dar... Por que ele está prescrevendo? Ele precisa ser a justificativa, não é? Aí não é o controle de... Então, você está lá? Agora você me aperfeiou. Isso. Aqui, a ideia é uma justificativa em texto livre do motivo que o médico está prescrevendo essa medicação. Tá, entendeu? Tá. Pois é, aí, nesse caso, tem medicações que têm um controle mais rigoroso. Aí eu não teria a opção de colocar essa justificativa padrão, porque senão eu vou colocar justificativa padrão em tudo, sabe? Ou não, não tem conta? Então, é. Ou a gente cadastra o padrão e aí vocês podem, de repente, vincular com títulos, né? Pode ter mais de uma. Então, pode botar uma justificativa padrão, por exemplo, para, sei lá, não sei, um antimicrobiano que seja mais simples. Vocês podem botar por nome e daí instruir o médico. Olha, quando não tiver padrão lá com o nome da medicação, tem que fazer manualmente. Ou então, já criar uma justificativa padrão que meio que induz o médico a estar preenchendo essas informações. Por exemplo, pode ser que vocês queiram que diga assim, por exemplo, que o médico preencha localização da infecção, motivo... Enfim, todos esses itens e daí vai induzir o médico a estar preenchendo a localização da infecção, tá? Claro, claro, por mais que ele... Eu só estou dando um exemplo, porque aqui já tem onde colocar localização da infecção, né? Por exemplo, o motivo... Eu acho que a gente pode fazer uma justificativa padrão e no final, assim, o porquê da escolha deste. E ele coloca o porquê dele, né? A gente faz as coisas... Ah, é... Tratamento antibiótico para... Escolha antibiótico para tratamento de infecção tal. Aí embaixo, o porquê da escolha deste. Ele vai ter que colocar o motivo dele, né, Ren? Acho que... Tá bom, pode deixar aí. A gente vai arrumar a justificativa padrão. É isso, eu coloquei essa padrão aqui só para ter um exemplo para mostrar para vocês, né? Mas seria assim. Então, aqui tem vários locais, né, que o médico pode preencher. Eu acho que o que ele vai solicitar é só a localização e a justificativa descritiva, tá? Mas ele pode preencher todos esses outros campos. Tentar gravar ao sítio. Ele está sem sítio lá na prescrição, não teve nenhuma pressão. Aí é o sítio. Vai botar uma coisa menos... Ah, que ele vai solicitar a profilaxia também. Então, aí tem que ter cadastrado lá no CCIH, né? Por exemplo... Aqui, tem vocês que vão definir lá nos cadastros, né? Quais as opções que o médico vai ter. Eu acho que vai ser só isso. Isso, feito isso, foi preenchido, então. Então, a fichinha pelo médico... Aqui, eu posso colocar um botão, se vocês quiserem, para o médico ter acesso ao parecer. Ó, ele pergunta se quer imprimir essa justificativa. Deixa eu abrir aqui. Ah, deixa eu ver se ele vai abrir já. Eu vou mostrar para vocês como fica na impressão. Isso, então, aqui ele vai trazer... Essa aqui é como fica a impressão da justificativa desse paciente. A justificativa não sai junto com a prescrição? Ou essa aí seria, no caso, a prescrição e a justificativa embaixo? Não, eles saem em documentos separados. Porque a prescrição impressa pode ser que ela fique lá no posto de enfermagem, né? E a justificativa vocês podem estar levando ali para um local específico do controle do CCIH, né? Ou em outro local. Ele é impresso separadamente. Eu acho que, em todo momento, enquanto o paciente tivesse internado, podia clicar lá na palmaço, não pode ser. É, é uma opção. Tem que sentar tudo bem. Então, tá bom. Tá, então aqui dá para imprimir assim que sai o layout da impressão. Deixa eu voltar aqui. E aí, aqui, deixa eu sair do usuário do método. Então, a CCIH fica aqui dentro do menu de enfermagem, né? Aqui a gente vai ter duas opções, que é a tela de ficha e parecer, CCIH. Aqui ele vai trazer os pacientes com justificativa CCIH para os admonitocentrobianos. Então, esses são pacientes que estão com justificativa de CCIH, mas ainda não tem um parecer para esse paciente. Então, aqui, ó, ele tem esse paciente aqui, tá, internado, né? E aqui, clicando no nome dele, eu vou trazer aqui embaixo, ó. E tem uma justificativa que foi feita pelo modelo médico. Daí, nesse caso, se fosse outro médico, né, mesmo, se tivesse feito, estaria aqui o nome do médico. O início e o fim dessa validade, tá? E aqui, ó, vai poder filtrar, Ju. Eu acho que ele não vai notificar para o time que vai poder filtrar. Isso, ó, pode filtrar os atendimentos com ficha de CCIH. Então, aqui são os pacientes que, por exemplo, só os pacientes que estão com a ficha, e aí vai trazer aqui a lista, né, das justificativas. E aqui, em incluir, tu vai poder fazer uma justificativa. E eu vou botar aqui, eu não tenho o botão aqui, mas tem o botão também de preencher um parecer CCIH. Então, digamos que esse paciente tivesse ali sem uma justificativa de CCIH, e aí, digamos que você mesmo vai incluir essa justificativa, caso não tenha sido feito pelo médico ou em alguma outra situação. É difícil acontecer porque já está configurado para ser obrigatório, né, naquela unidade. Mas, digamos que, enfim, por algum motivo aconteça, também pode estar preenchendo essa justificativa, tá? Deixa eu ver aqui, porque o meu usuário não vai ter o botão do atalho. Mas, se tu vir aqui em cima dessa justificativa aqui e der um Enter, ele vai trazer a justificativa que foi preenchida pelo médico, e tu vai poder estar editando ela também. Então, digamos, se tivesse aqui culturas, pode incluir o psicológico, todas as informações adicionais que talvez o médico não tenha preenchido, tá? Também pode consultar a justificativa descritiva que o médico fez. Então, aqui vai ter todas essas informações. Também já pode consultar por aqui mesmo a evolução médica, tá? Então, aqui já vai ter a evolução médica. Eu só vou liberar depois o botãozinho de parecer também, que vocês vão poder preencher um parecer para esse paciente, tá? Mas aqui vocês conseguem já ir direto para a tela de evolução médica desse paciente. No caso, esse paciente aqui não está com nenhuma evolução do sistema, mas se ele tivesse, vocês poderiam ver também as evoluções que o médico fez para esse paciente. Sim. Renata? Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o médico se negar a seguir os protocolos da poluição de CZH, tem no sistema já alguma ficha trocada cheia de notificação para esse médico ou para o funcionário? Olha, assim, especificamente não. Então, eu posso ver, depois que eu liberar aqui a partir do parecer, eu posso até gravar um videozinho para vocês, para ver se tem alguma forma, de repente, pelo parecer. Mas, assim, especificamente de colocar uma notificação, uma observação, não. Hoje a gente não tem nada desse tipo. É só para facilitar a nossa vida, porque alguns protocolos, né, que devem ser feios e não são seguidos, não notificarem, não vai dar validade, né? Sim, com certeza, né? É super importante ter esse registro também, né? Para vocês terem essas informações. Tá bom, obrigada. Tá? Eu vou ver se tem alguma forma ali, e aí depois eu passo um videozinho para vocês também da parte do parecer, tá? Mas, aqui a gente tem outra tela aqui no CZH também, que é de paciente dia. Então, aqui são fichas diárias do paciente. Aqui, se já tivesse uma ficha, né, poderia, estaria em verdinho, que significa que ele está atualizado. E também, se tivesse, ele estaria aqui embaixo, tá? As informações, mas aí pode clicar aqui em incluir. E aqui vai ter todas as informações diárias que podem ser registradas diariamente desse paciente. Então, horário de entrada da unidade, se tem catéter, data, se tem questão de cultura. Todas as informações aqui que vocês vão saber melhor do que eu, mais do que ninguém. O que deve ser marcado, né? A questão de antibióticos, se está sendo utilizado. Ele já traria aqui, mas vocês podem pesquisar aqui se vocês querem incluir. Então, é só dar um insert no teclado que ele vai trazer as informações. Se tem lesões, também pode digitar. Temperatura, ventula-system, ventula-system, ventula-system. Paciente, paciente... Paciente-dia, CCNH também. Fica aqui em paciente-dia. Acertar. Aí é aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui vai estar a listinha dos pacientes. Se vocês quiserem, vocês podem filtrar por unidades também. Então, alão, alador, centro cirúrgico. E aí vocês vão... Deixa eu botar aqui. E aí vocês vão selecionar o paciente, tá? Aqui ele funciona com essa legenda de cores. Então, se já tem uma ficha diária de hoje, ele vai estar em verdinho. Mas, se não tiver, ele vai estar em vermelho. Significa que não foi indicado ainda. E se eu tivesse também desse paciente, aqui teria um histórico, né? Da data, todas as informações que foram preenchidas. E aí, para incluir uma informação, é só clicar aqui. E ele vai trazer todas as informações diárias para vocês preencherem, né? Sobre esse paciente, tá? Então, aqui vocês vão conseguir fazer todas essas informações aqui. Seria um registro, né? De informações diárias desse paciente. Pode ser um paciente que esteja ou não com a ficha lá preenchida pelo médico, né? Essa informação aqui é independente de outra. Pode ser que, por algum motivo, tenha que preencher uma informação diária de um paciente que não necessariamente está fazendo uso de antimicrobiano. Não sei dizer. Vocês vão entender melhor dessa parte mais cegna. Mas aqui ele é independente. Ele não vai impedir que você compreende um paciente. Ele não é uma pegatoriedade, né? Ele tem uma ficha de TCH para esses pacientes. Informações independentes. Então, aqui vocês vão poder fazer esse controle diário, né? Dos pacientes. Pode incluir, por exemplo, se está utilizando antibióticos, né? Pode dar um insert e selecionar aqui na lista, tá? Se o paciente tem lesões, vocês podem descrever aqui também. Seja alguma escala clínica que vocês utilizam. Então, tem as opções de marcação aqui, tá? Se o paciente está com catéter, a data, né? Depois, colocado, questão de estruturas. Então, aqui vocês vão ter também todas essas informações. Por isso, como eu já falava, é bem importante que a gente tenha, né? Esses cadastros dentro da CCIH. Que são as opções que vão ser utilizadas lá na ficha que o médico preenche. Então, por exemplo, se o médico quiser preencher lá a cultura e não tiver vinculado aqui nenhum cadastro, ele não vai conseguir inserir. Porque ele fica todo... Pra ter uma padronização mesmo, ele não permite naquela ficha que o médico presteja um texto livre. Às vezes, eles prezem lá tudo abreviado ou com sigla. E aqui é uma forma que a gente garante, né? Que seja padronizado. Exceto, claro, pela justificativa, né? Que é algo descrito. Então, mas até na justificativa, vocês podem, de certa forma, padronizar. A partir de uma justificativa padrão, o médico só vai estar fazendo as alterações necessárias. Tá? Aqui também, a CCIH, ela tem alguns relatórios que você pode emitir. Então, por exemplo, antimicrobianos prescritos no período. Aí, vocês podem filtrar pelo início do atendimento, pelo início de validade da prescrição, pela data do atendimento da requisição, pela taxa. Então, vocês têm diversos filtros, né? Podem filtrar por data. Então, pode ser do dia, da semana, do mês, do ano. E aí, vocês podem estar fazendo a emissão desses relatórios. Também tem alguns relatórios aqui, por exemplo, pacientes com controle epidemiológico. Então, ele vai pegar de informações que já foram vinculadas, né? No sistema. Então, sem os registros, o sistema não vai localizar essas informações, tá? E aqui, ele até trouxe uma observação que pode selecionar mais de um atendimento para realizar a impressão das fichas. Então, se ele trouxer mais de um atendimento aqui no filtro que especializarem, vocês podem selecionar ali com a tela do control e imprimir só algumas fichas específicas e não todas, né? Então, vocês também podem ter esse controle por aqui. Deixa eu botar mais relatórios. Um relatório geral. De justificativas de CCIH. E vocês podem filtrar por especialidade do médico que fez essa justificativa. Então, vocês podem estar selecionando aqui de qual especialidade vocês têm. pelo tipo de atendimento. E se esse atendimento da especialidade foi feito com CCIH ou sem a função de CCIH. Então, aqui vocês também conseguem ter uma visão geral por especialidade. Fora isso, tem... Também aqui a gente tinha uma medida de questão do centro hospitalar, né? Então, aqui em enfermagem e relatórios, a gente tem um relatório que daí pode fazer filtrando por internações ocorridas, permanecem internados ou autos ocorridos. Na data que selecionar aqui, ele é sempre... O censo daí é sempre por data específica. Ele não pega, assim, por semana ou algo do tipo. Então, pode filtrar, por exemplo, por unidade. Pode pesquisar por um paciente específico. Então, vai depender também do que vocês querem filtrar. Certo. Tá. Do CCIH mesmo seria isso. O que eu vou passar para vocês depois ali, que eu vou configurar para liberar o botãozinho do parecer. E aí eu faço um botãozinho para vocês mostrando. Tá certo. E aí, qualquer dúvida, a gente te procura. Claro, com certeza. Com certeza. Tá bom, né? Assim, a parte do CCIH é isso, assim, não tem muito mistério. É só realmente, como eu sei para vocês, o mais importante é, por exemplo, se não tiver marcado lá no cadastro da unidade, que tem que preencher a justificativa, ele realmente não vai requisitar que o médico preenche. Então, não está vindo as justificativas, né? Todos os pacientes que vêm ali do centro cirúrgico. Pode ser que no cadastro da unidade do centro cirúrgico não esteja marcado que necessite preencher a justificativa da utilização de CCIH. Então, são configurações mesmo que estão por trás. Como está marcado aqui que é obrigatório preencher, dificilmente o médico vai conseguir pontuir sem preencher a justificativa. Tá bem, não sei se vocês têm mais alguma coisa que não foi chamada, assim, dessa forma. Não, por enquanto eu não. A gente vai ver todas essas informações conforme podem prescrever. O médico prescreveu, aí eu vou poder exigir a justificativa. Aí, depois da justificativa, eu posso ver se vai crer exames específicos, né? E daí, é tipo assim, uma coisa puxa a outra. Isso, exatamente. Exatamente. Já é bem interessante aqui nessa tela de ficha de CCIH que vocês têm a consulta, de repente, filtrar só os atendimentos que têm, CCIH, ou que, de acordo com o filtro que vocês quiserem, né? Ou então, ah, quero ver os que estão sem CCIH para ver o que o médico está prescrevendo. Então, vocês podem fazer esse filtro aqui conforme a necessidade. Tá bem, meninas. Mas, como isso é bem importante lá no cadastro do produto, né? Ter essas informações, ter ali marcadinho se é um antimicrobiano, se tem quantidade máxima de dias de uso contínuo, se tem uma dose máxima, então. Eu já vou conversar com o Sheldon, para ele estarmos fazendo isso tanto nos antimicrobianos, quanto nos de controle especial. Eu acho que tem que fazer uma revisão geral, né? Para ver o que está marcado, o que não está marcado, e a gente começa a zerar essas questões. São todos todos. Exato. Por isso que, assim, eu não passo tudo de uma vez para você, senão... Imagina se eu tivesse passado isso lá no início, quando você estava até se ambientando no cadastro de produtos, até pegar a lógica, né? São muitos detalhes. Então, eu gosto de fazer uma coisa de cada vez, para a gente conseguir fazer tudo direitinho, né? Senão, vira bagunça. É, tá certo. Tá bem, meninas? Tá ótimo. Então, tá. Eu vou... Assim que eu configurar a parte do parecer, eu passo um vídeozinho para vocês mostrando ali onde fica, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, que a gente sana ela. Tá bem, obrigada. Tá bem? Tchau, tchau, meninas. Até mais. Obrigada. Tchau. E eu faço a mão. Tchau.